Obrigado. 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 Oh, é isso com seus amigos? Sim. Oh, você está com seus amigos? Oi, bebê! Oi, bebê! Oi, bebê! Oi, bebê! Bom, qual é o nome dos seus amigos? Não tem um nome. Não, eles têm um nome. Não tem um nome. Não tem um nome. E um nome? Qual é o nome dos seus amigos? Esse nome! Isso! Qual é o nome? Qual é o nome do seu seu? Ah... Essa é a minha querida! Esse é o nome! Este nome! Digo! Este nome é Sungke! Meu nome é Sunke, meu nome é... Wing, oi Wing! Meu nome é Celeste Cruz O nome é? O que é meu nome? Eu quero ser! Estará! Estará! O que você quer ver, Sara? O que é o nome do seu outro amigo? O que é o WING? O que é o WING? WING e... K. K. Oh, K, o que é K. Moinho emochina. Oi, K, o que você vai tierwear etri tinteiro. O meu nome é R Whsss. Mh K. Quiet. 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 Ok. So, hello there Quiet and Wing. My name is Teacher Cherry. I am from the Philippines. Nice to meet you. Quiet. Ok. How old are your friends? They are 10 years old. They are 8 years old. Oh, 10 and 8. What grade level are they in? Are they grade 5 as well? Yes. Oh, they are your classmates? Yeah. The Lamborghini. Wow. Let me show you mine. Okay. The Mercedes-Benz. 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 Oh, you like the car? You have a Ferrari? Ferrari. Ok. I will look for... Well, you... Well, you have a Lamborghini. The Mercedes-Benz. Oh, this is a Lamborghini. Great Deven 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 Ok, você gosta de ven Eu vou dar isso Deven Deven Ok Não sei Deven 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 Eu posso escrever isso, Kwon Tô? Eu não posso ouvir você. Não. Você gosta de car? Eu não sei o que você quer, mas eu sei o que você quer. Eu não sei o que você quer. Eu não sei o que você quer. Você gosta de car? Eu gosto de car? Sim, meus amores gostavam de car. Eu gostava de car. Eu gostava que você gostava. Eu gostava Carol. Você gostava que eu gostava? O que color você gosta? Black! O que é isso? O que é isso? Isso é muito rápido! Você é muito engraçado! O que é isso? Você gosta dessa? Isso é brilhante! Sim! Ok! Ok! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? Eu sou o Felipe. Ok! O meu nome é Tung Kè. O que é? O que você皆 é engraçado? O que é? O que é o meu amigo? O que é o meu amigo? Esse aqui, esse aqui. Vamos fazer um review sobre esse aqui. Ok. Vocês conhecem? Os três de vocês, vocês conhecem? Não, eu não sei. O que é sobre os amigos? O que? Os amigos? Os amigos não são. O que é? Prionautes! 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 Elis. Ok! O que é? Os dois é novo... Oh... Falei! O que você fez? O meu e aí? O meu e aí? É a sonho O que é isso? É a sonho Ah, sonho? O meu e aí? É um e aí? É o sonho É o meu e aí? Ok, então Quando é o dia de professora? é o dia que é o dia de novembro ok, muito bem, o dia de novembro o que é o dia de novembro? o dia de novembro o dia de novembro o dia de novembro o dia 1 de novembro o dia em novembro o dia de novembro isso não tem um cara o o o o randinho o que face é que? é que o o randinho? o randinho? O que é isso? O que é isso? Mua de casa. Não. Não. Ok. Ok, então. Quando é o dia de criança? É o dia 1 de junho. Ok. 1 de junho. Muito bom. O que é o dia? É o dia 1 de junho. É o dia 25 de dezembro. Ok. 25 de dezembro. Muito bom. O que é o dia de mulheres? Não. É o dia de dezembro. O dia 20 de dezembro. Ok. 20 de dezembro. 20 de dezembro. Como é o dia de independência? É o dia dezembro. Vai no dia dezembro. O dia dezembro. Jem leitura. Ok. O que ele é a cantar? É a cantar em Vietnã. Ah, ok, now, aha, this one is odd, one out, so circle, the odd one. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ok, very good, mark it. Number two. Ah, parba. Mew, 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 mew. Ah, ok, number three. Pick milk, water, black, very good. Number four. Eight. Ok, beef. Ah, five. Ah, two. Okay, very good. Number six. Yeah. Okay, very good. Flop. Flop. Ok, good job. Number seven. Mew, mew, mew. Yeah. No, cut. No. Wow, good job. No. Very good. No. No. Ok, so, let's have a review on structure. Ok, so, what do you do on pictures day? What about Christmas? What do you do on Christmas? What do you do on Christmas? Supermarket! Oh, você vai para a supermercada. E eu comprei comida. Porque é muito frio. Oh, é muito frio durante a Christmas. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok. O que é durante o ano novo? O que você faz durante o ano novo? Eu não sei. O que você faz durante o ano novo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que você visit... Você visit sua mãe na Tete? Sim. Eu sou a mãe na Tete. Agora vamos para a minha mãe. Eu vou para a minha mãe. Eu vou para a minha mãe. Ok. Ok. O que você faz com os seus pais? O que você faz com os pais? Eu não sei! O que você faz com os pais? Eu não sei! 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 Ok, então é o... eu vou desenhar esse vídeo. É o Leeds Autum Festival. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Eu não sei. Linda e moi. Decorating? Decorating em casa. Ela está decorando a casa dela. Quando é o dia do professor? Eu não sei. Estou em dia do ano de julio. Ok, então... Estou em dia do ano de julio. Estou no dia 25 de dezembro. Estou no dia 25 de dezembro. Como você está, professora? Oh... Dia de ensino 20 de novembro. Como você está? Oh, I'm feeling good. What about you guys? How are you? How old are you? How old are you? How old am I? How old are you? Oh, Fendi. Okay. Nada. Okay, now let's have a practice on pronunciation. Clothes. This is? Cool. One more time. Clothes. Clothes. Clean. 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 Clothes. Clothes. She wears new clothes. Clothes. Close. Close the door, please. Close. Close the door, please. Close the door, please. Close the door, please. Flower. 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 Floor. 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 Flood. 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 Very good. Flood. 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 Flo O que é isso? FLOOR FLOOR I clean the floor in the afternoon I clean the floor in the afternoon I clean, não clean, I clean I clean the floor in the afternoon Very nice, good job Listen and write, then say aloud We get our teacher lot of flowers on teacher day Page 34, activity 2 Listen and write, then say aloud One We give our teachers lots of flowers on teacher day Two Close the door, please Three The clothes are beautiful Four She's cleaning the floor now Are people Clean the floor now? What is your answer on number three? V? I don't know why I don't know why I don't know why I don't know why Okay, it's okay What is your answer on number three? I will help you write it Clothes 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 What about number four? She's cleaning the The floor Okay, the floor Okay, so here are the answers Okay, so let's practice The pronunciation Your pronunciation One for this one Clothes Yay Clothes I float Okay Okay Okay, so let's read this one And write our answer on the Hello, I'm mine It's Tess So Of sun I have A lot Of Of Fun Why My family Before Huh? Before What? Before Before We Go to Before We Go to The Market And Buy Many Flowers We Did Uh Decorate 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 The Of Home And And House And House We Have A big Page And What? The Three Words Of No Deep To A To To A To 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 Ok, nice one. There are words that you mispronounced. Let's start with this word. With. Despite the word language, the language is not allowed. More Então. How are you? How are you? The word is a good answer. What? Então... O que é? O que é? O que é? Então, eu vou ver. O... Eu vou ver. O que é? O que é? O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, mas você comece esse aqui em Vietnã? Sim. Ok, isso é legal. Vamos lá. 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 Oh, o que é isso? Isso parece fantástico. Eu não sei. Como você desenhou isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu pensei que esse é um avião. Sim. Sim. Ok, então vamos fazer uma revisão sobre o Drummer. Asso e responder perguntas sobre... ... 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 So... ... na qual a Jubipperência é! ... Ah, o que? Elefante? Aquilo elefante? Ah, o que é elefante? Oh, o elefante é morto? Elefante é morto? Oh, o quem mora elefante? Não, 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 não. Oh, yeah. Wow, you are a very supportive friend. Who is taller? You or wing? Muy. Oh, wing. What about you or cat? Muy. Okay. Muy tall. Muy tall, muy tall, muy tall. You are taller. Okay. What about who is older? You or wing? Who is older? Muy. Oh, you. What about wing and cat? Who is older? Okay. 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 Ah, o Inga é mais velho. O que hora é? Oh, está já 19h39. Nós temos seis minutos left. E então você pode jogar com eles novamente. Sim, amanhã? Ah, amanhã. O que hora é que vamos ter a classe amanhã? Não? Ah, não sei. Eu vou jogar com você amanhã, ok? Sim. Ok. 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 Nós ainda temos cinco minutos. Ah, não, não, não. Ok. Ok. Então vamos fazer essa. Comparação. Vamos fazer. Hahaha. Vamos fazer desde Sty. Vamos fazer knownas? Ah, bom dia. V前 é de lado. Sim, vamos fazer verdadeiro. Isso mesmo. O que é isso? O que é isso? Ok, patentes, job well done. Ok, então vamos ao primeiro passo, o Adjective, por favor. me eat I can eat on a prison why that time free self-free my father is right on your father if train is storm time the last one mm-hmm okay and the first pattern is yes when we're done for a train thing why three four months ah rinse can't please Marilyn is small beautiful and carry what do To say something, let's have something that you can use the flowering following patterns. I cannot ask. Não, não. 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 Não, não.